Música Em comemoração aos 25 anos da escola Priscila Rodrigues Chagas foi realizada no último final de semana a primeira noite cultural Houve expressiva participação dos estudantes que fizeram várias apresentações Música Assim como a comunidade em geral que prestigiou o evento A escola Priscila que já está completando 25 anos de história Ela foi inaugurada em 1987 e vem desenvolvendo vários projetos Por meio de painéis de fotos, quem foi ao evento pôde relembrar um pouco da história da instituição Marcada principalmente por grandes dificuldades Eu comecei aqui em 97, a escola era dois pavilhões Hoje nós temos sala de aula três pavilhões, dois pavilhões administrativos A quadra que foi tão sonhada e hoje a gente tem aí para poder estar mostrando, desenvolvendo, fazendo as apresentações Essa professora aposentada trabalhou na escola durante 18 anos Emocionada, ela conta que valeu a pena cada dia dedicado à instituição Muito, valeu muito a pena Por isso que quando eu entro na escola, eu abro os braços e falo assim Estou na minha escola